E sempre, Renato, aquele pedido de matéria, Thiago, ajuda aqui, ô Renato, manda uma equipe aqui pra mostrar. Não para, graças a Deus, tá bombando, né, Thiago? É, você pode nos chamar que a gente quer conversar com você. E ó, recebeu a mensagem lá de Ribeirão das Neves, Renato. Os moradores do bairro Jardim Alvorada não aguentam mais o que eles chamam de abandono. Tá todo mundo abandonado lá em Neves e eu pedi ao WhatsApp pra cumprir esse, essa situação em Neves, porque ninguém aguenta mais. Olha isso. Thiago e Renato, a gente tá aqui no bairro Jardim Alvorada, próximo às ruas Jacarandás, Gouveia, Rua 5, que na verdade nem parece rua, né? Aqui são tantos problemas, vou começar por parte, né? Olha que era pra ser uma nascente, mas é uma nascente de esgoto. A céu aberto, o problema não termina aqui agora não. Olha a quantidade de lixo espalhado aqui, o esgoto, como a gente mostrou, nasce ali, desce ali, tem uma parte aqui. Aqui era pra ser uma ponte, não parece que a gente tá em cima de uma ponte não, o trem que tá feio. Pedir pro Fernando me ajudar aqui, ele é um dos que mandou mensagem pra gente, pro alerta, né? Situação aqui é complicada, Fernando. Chocante, tem muitos anos que a gente fica com essa dificuldade. Há mais de 30 anos, né isso? 30 anos. Dias de sol, a gente tem muita poeira, dias de chuva, muito barro. A gente tem como comprovar acidentes de carro aqui dentro da casa da gente e a gente aqui tá esquecido. É até impressionante porque os próprios moradores já colocaram concreto nessa rua aqui, ó. Só que é uma obra paliativa, eles mesmos desembolsam esse valor pra fazer aqui, só que não resolve. Mas um outro caso também da Copasa, que tá com saneamento básico aqui em atraso, tem uma verba liberada pra gente, pra nossa região. A menina da Copasa falou assim que essa verba vai acabar sendo perdida pelo atraso da entrega. Ou seja, vocês já encontraram em contato com a prefeitura, qual é o retorno deles? A prefeitura não se manifesta. A Copasa joga pra empreiteira. A Copasa? A empreiteira joga pra Copasa, fala que não tem condições, não tem efetivo. Cadê o Alexandre? A Alexandre é comerciante, tem esse comércio aqui da esquina. Só que tem um córrego que passa aqui, né, o esgoto, a céu aberto. Você disse que já ficou bem prejudicado em época de chuva principalmente. Infelizmente eu tive que acabar fechando meu ganha-pão, né, no caso. Simplesmente por causa desse córrego que passa do lado e a respeito dessa ponte. Que várias vezes eu já corri atrás da subfeitura, já corri atrás das pessoas que têm responsabilidade com nós aqui, assim, em termos. Mas infelizmente tá aí, esse é o caso que vocês estão vendo, em Gozinho Melócio, como é que tá lá, cheio de barro lá. Segundo os moradores, em época de chuva, o que isso aqui inunda? A água passa por cima. Os moradores falam dessa rua, dois, né, essa aqui que a gente tá vendo aqui, ó. Tem uma cadeirante moradora ali. Polícia militar para o carro aqui embaixo, sobe a pela em cima lá pra poder fazer esse acompanhamento da polícia. Não consegue subir aqui? Não consegue subir. Não consegue. E aí fica a nossa reivindicação. Falta de energia, falta de saneamento básico ali em cima dessa rua, animais, pessoais... Bom, Tiago e Renato, é isso que a gente tá vendo aqui agora. A gente tá no meio, né, a gente só pegou um pedaço, que eu acho que é um dos mais críticos. São várias ruas, várias casas, alguns morros, né, que os moradores aqui estão reclamando é de abandono. Então fica aí o apelo, né, pra prefeitura, pra copasa, pra empreiteira, pra empresa que faz o recolhimento de lixo. Tem mais de uma semana que esse lixo tá aqui e a situação é complicada. Tiago e Renato, volto com vocês. Ô, Azaf, complicado é pouco, né? Que situação. Até cobra coral tinha lá no meio, né? Até cobra coral, lixo, falta de asfalto, a cadeirante que tem que subir ali na rua de terra. É duro, não é, gente? Então tamo junto, viu, moradores do Jardim Alvorada de Neves, tamo junto. Olha, a prefeitura de Ribeirão das Neves informou que um técnico da lipeza urbana esteve no local e se comprometeu a colocar uma caçamba para o recolhimento do lixo doméstico. A caçamba será colocada ao lado do contêiner marrom. Tamo de olho, hein, prefeitura? A Copasa diz que contratou emergencialmente uma empresa para a realização dos serviços de manutenção de esgoto do município em Ribeirão das Neves. Em 20 dias, todas as equipes estarão mobilizadas para as obras que incluem o bairro Jardim Alvorada. Mais uma vez, nós estamos de olho. Você, morador do bairro, manda mensagem pra gente, arroba Renato Rios Neto, arroba seu nome e seu bairro, pra gente ficar, ó, de cima dessa história.